Oi e aí meus amigos Bora fazer dinheiro nesse vídeo vou mostrar para vocês um novo aplicativo lançamento pagando no Paypal na verdade não só um aplicativo serão três aplicativos inclusive um já tem até prova de pagamento várias pessoas já conseguiram receber desse app não vou voltar a recomendar ele para vocês então fique bem atento no vídeo de hoje antes disso eu peço para que você deixa o like no vídeo se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado a ganhar dinheiro na internet em sites ou aplicativos esse é o melhor canal para você se inscrever aqui no YouTube agora chegou o momento de mandar o salve para aquela galera que chegou cedo no vídeo anterior e pediu e o vídeo de hoje é dedicado especialmente para o Marcos Vinícius de São Lourenço Minas Gerais e também para o Alisson Suzano de São Paulo e para Vanderlei a Silva de Itacu Maranhão e um forte abraço também para Matilde Santos de Carmópolis em Sergipe um forte abraço para vocês e obrigado pelo carinho se você quer que eu fale seu nome no próximo vídeo é só deixar aqui nos comentários seu nome sua cidade seu estado que eu vou estar fazendo isso e agora sem mais delongas Bora para o vídeo o nome desse primeiro jogo que eu vou recomendar para vocês hoje é o Flap Cash vou deixar o link para vocês baixarem ele aqui no primeiro comentário fixado do vídeo ele é bem semelhante a outros aplicativos de passarinho desse que a gente toca na tela e vai passando por aqueles canos né aqueles tubos ali e a gente vai pontuando o que eu tenho para falar para vocês em relação esses aplicativos é que geralmente no começo assim logo quando eles são lançados eles pagam depois começa a ter uma série de problemas aí fica a seu critério baixar esse aplicativo agora ou esperar ele ter mais provas de pagamento vou mostrar como ele funciona aqui brevemente e aí você vai tirar suas próprias conclusões primeiro obviamente a gente tem que criar uma conta aqui no app clicando em sign in aqui onde a gente vai colocar o primeiro nome sobrenome o e-mail é bom que já seja o mesmo e-mail da sua conta do do PayPal e depois você vai criar uma senha exclusiva para o aplicativo e clicar em registro pronto assim que você criar sua conta já vai parar direto nessa página inicial do aplicativo antes de mostrar para vocês como o jogo funciona primeiro vou mostrar a regra de pontuação é importante que você esteja ciente disso você não vai ganhar pontos conforme você for passando entre os obstáculos deixa eu mostrar o primeiro jogo aqui brevemente para vocês só para quem ainda não conhece esse tipo de aplicativo aqui como é que ele funciona ó nós vamos passar por esses tubos aqui só que a pontuação aqui no aplicativo ela não é acumulativa não é que nós vamos ganhar pontos para cada tubo ali obstáculo que a gente passa tem um cálculo que o aplicativo faz que é esse cálculo aqui ó na primeira sessão de 5 a 50 pontos a gente vai ter que receber pontos relacionados a esse cálculo aqui 0.0,625 na segunda sessão depois que a gente passa do obstáculo 50 entre os 100 a gente vai receber já um cálculo um pouco maior de 0,125 na terceira sessão depois dos 100 pontos o cálculo vai ser maior ainda e nós vamos receber 0.250 para a pontuação aqui ele explica como é que funciona tal questão da conta mas se eu fosse vocês eu não me atia muito a esses detalhes simplesmente só me concentrava realmente aqui em jogar jogar que é o que importa o ponto positivo desse jogo é que o toque está muito bom não tá nada de mais ou de menos então realmente dá para a gente jogar tranquilamente antes eu baixei outros aplicativos semelhante a esse e o toque era muito assim confuso né gente dava um toque o passarinho ia muito alto ou precisava de mais força para para ele não cair eu vejo aqui por exemplo que eu passei 10 obstáculos mas ganhei 0,63 pontos vou jogar mais uma partida eu já cheguei perto de fazer saque nenhum desses aplicativos mas bem quando eu tava chegando assim quase perto mesmo de fazer o saque eu descobri que o aplicativo já tinha parado de pagar então esse é o alerta que eu dou para vocês geralmente esses aplicativos de todos que eu indiquei no começo eles costumam pagar depois eles têm algum problema só algumas pessoas conseguem retirar fica um pouco confuso mas mesmo assim tem uma galera que sempre consegue sacar desses apps passei por 30 obstáculos fiz 1,88 pontos clicar em home novamente caso você não queira ficar jogando é só clicar aqui ó em com isso que aí você vai assistir um anúncio e vai ganhar um ponto para cada anúncio que você assistir não sei se vai compensar tanto né já que os anúncios demoram aí de 45 a 30 segundos às vezes compensa mais você jogar mesmo para você solicitar o saco é só clicar aqui ó em withdrawal e aí como eu falei a vocês aqui você vai conseguir ver o seu saldo total de pontos o valor mínimo de saque um dólar como já mencionei também para você conseguir sacar esse um dólar vai precisar acumular mil pontos no aplicativo mil moedas outro valor bem em conta é três dólares para isso você vai precisar de três mil moedas como eu falei pessoal dependendo do seu tempo livre quanto você joga aqui nesse aplicativo dá sim para você conseguir o valor mínimo de saque em até um dia isso é bem possível assim que você atingir o valor mínimo de saque vai clicar em withdrawal como você já cadastrou o aplicativo com o mesmo e-mail da sua conta do PayPal daí você só vai precisar confirmar aqui ó em ok e pronto pode ser que o saque demore entre três a cinco dias úteis para cair na sua conta recentemente eu também de que aqui para o canal esse outro aplicativo que é bem parecido com esse do passarinho o que muda é que aqui é um avião tá esse aplicativo também tem um mínimo de saque de apenas um dólar é um aplicativo bem interessante mas ainda não tem prova de pagamento e é menos conhecido mais rápido do que esse primeiro que eu mostrei para vocês mas também a jogabilidade dele também é muito boa dá sim para a gente conseguir muitos pontos jogando e além dessa opção do jogo do avião também tem outras formas de ganho no app como por exemplo a roleta formos gira e ganha o scratch né raspadinha também tem um bônus diário e se eu não me engano ainda tem indicação né indica e ganha tem o código aqui de convite o qual você pode ganhar 50 pontos para cada amigo convidado para você fazer fazer o saque aqui nesse aplicativo você vai clicar em withdrawal vai selecionar aqui o método de pagamento no nosso caso o PayPal vai adicionar aqui ao seu e-mail do PayPal confirmar ele colocar a quantidade de moedas que você acumulou aqui na quantidade de moedas você deve colocar 100 mil moedas para conseguir retirar um dólar do aplicativo essa quantidade eu acho particularmente um pouco alta mas o aplicativo ele tem algumas opções praticamente que limitadas tanto a essa raspadinha aqui quanto a opção do gira e ganha e a pontuação também é relativamente alta mas claro que vai demorar assim para a gente alcançar esse valor mínimo de saque e como eu falei ainda não tem prova de pagamento desse app mas se você curtiu ele pode baixar já esse último aplicativo meus amigos esse sim tem prova de pagamento várias pessoas já estão conseguindo receber desse app nele você vai ter várias tarefas para fazer vai poder baixar aplicativos e vai ganhar volts que a moeda desse app tem aqui vários vários sites parceiros bem conhecido como a ofertor a porfiche o Ana Ed entre outros o qual também vai ter algumas atividades para você responder pesquisas por exemplo para ganhar através disso temos a opção também de assistir vídeos essa opção é praticamente limitada você vai ganhar três volts por cada vídeo assistido só clicar aqui nessa opção watch e por exemplo depois que você assistir aqui dessa opção ela não vai ser eliminado é só você clicar novamente que você vai poder assistir anúncios o fato de ter algumas opções nessa categoria eu acho que é só por estética do aplicativo mas é ilimitado aqui tá você pode assistir anúncio à vontade também social tem opção de você seguir o Instagram deles o canal do YouTube já não acho tão interessante tem algumas outras tarefas de quiz também que você pode responder para ganhar volts além disso uma parte importante de ganho desse app é você clicar aqui ó nessas três listas do aqui no canto inferior esquerdo e aí você vai clicar nessa parte de referir ane que é indique e ganhe e aí você vai ter acesso ao seu código de convite se você quiser coloque o código de convite do canal que você já vai entrar no aplicativo ganhando 30 volts o código é esse que tá aparecendo aí na tela você vai colocar bem aqui nessa parte input referencial code e também aproveite para compartilhar o seu código de convite com seus amigos nos grupos de renda extra que você participar para ganhar mais pontos para fazer o seu saque é só clicar em o outro esse ícone que tá aqui bem no meio da tela tem algumas opções de saque como gift card da Google Play e do Free Fire mas claro que eu aposto que a maioria de vocês vai querer receber via PayPal o valor mínimo de saque nesse app é de um dólar para isso você vai precisar acumular 1299 volts e o valor máximo de saque é de 15 dólares esses 15 dólares hoje devem estar valendo cerca de 82 reais então com certeza é uma ótima grana né para você tá conseguindo acumular em uma semana ou duas semanas e ao contrário dos dois primeiros aplicativos que eu mostrei nesse vídeo já tem prova de pagamento desse aplicativo aqui tá do terceiro não é minha ainda mas já vi várias pessoas mostrando que realmente receberam do da money o link para você fazer o download de todos esses aplicativos vai estar aqui embaixo do primeiro comentário fixado se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sino de notificações eu te desejo muita ajuda a saúde e prosperidade nos vemos em um dos próximos vídeos e agora Bora fazer dinheiro